Música Hi there, Miss Daniela here, your English teacher, how are you feeling today? Very good, vamos cantar a nossa musiquinha, God is love, ok? Let's sing! 3 little words I know, I know them by heart, God is love, la-la-la-la-la-la-la-la-la 3 little words I know, I memorize them all, God is love, la-la-la-la-la-la-la-la 3 little words I know, I know them by heart, God is love, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, 3 little words I know, I memorize them all, God is love, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Muito bem, vocês realmente aprenderam essa música, hein? E a mamãe e o papai já aprenderam também? Ensinem, tá bom? Olha só, uma diquinha para a nossa aula de hoje. Nós vamos precisar só do nosso livro, tá bom? Do livro, peguem também aí cola, figurinhas, tesoura. Se vocês tiverem em casa também, aquelas colas glitter, cola colorida, coleção, pincel. Tudo que for assim para fazer um desenho bem bonito, tá? E a dica é, pede para a mamãe sair aí, faz atividade com o papai, com o irmão, a irmã. Alguém que não seja mamãe, tá bom? Que hoje nossa aula é especial, special class. O que é que vocês acham que nós vamos falar? O que é que nós comemoramos no mês de maio? Isso mesmo, nós comemoramos o dia das mães. E a nossa aula hoje é especial para a mamãe, tá bom? Então assim, antes da gente fazer a atividade, antes de vocês produzirem a atividade que eu vou propor, eu vou contar para vocês uma historinha muito legal. Vocês sabem por que que nós comemoramos o dia das mães? Já se perguntaram, por que será que todo mês de maio eu comemoro o dia das mães e eu tenho que dar um presente bem legal para a minha mãe e eu tenho que fazer uma surpresa bem legal para ela? Vocês já sabem? Vamos conhecer essa história? History of Mother's Day Celebration. Yes! Essa história é muito, 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 muito antiga, gente. Ela começou há muito tempo atrás. Mas, assim como nós comemoramos hoje, ela começou também há um tempinho atrás, lá nos Estados Unidos. E foi com duas mulheres. Essas duas mulheres aqui. Vocês já viram elas? Conhecem elas? São mãe e filhas. E elas duas foram as duas mulheres que deram origem a esse dia tão importante na nossa vida. Essa daqui, a primeira, se chama Anna Mary Javis. Ela é mãe da Anna Javis. As duas são nomes parecidos, né? A Anne, a mãe, lá nos Estados Unidos, para ajudar crianças que morriam muito cedo, para acabar com essa mortalidade infantil, por conta de doenças, por conta de falta de cuidados devidos. Ela criou um clube de mulheres que se reuniam para cuidar dessas crianças e combater essa mortalidade infantil. O nome desse clube era Mother's Day Works Club. Lá no ano de 1851, veja como faz tempo isso. Então, ela criou esse clube para cuidar de crianças, para acabar com essa mortalidade infantil. E um belo dia, ela viu que isso estava dando muito, muito certo. Ela começou a se reunir com várias mulheres para fazer piqueniques, para tentar chamar mais gente para essa causa tão importante. E aí, um dia, por conta de uma guerra que estava tendo lá nos Estados Unidos, ela resolveu fazer um dia dessa reunião, um dia mais especial ainda. Ela reuniu várias mulheres para celebrar o que ela chamou de Mother's Friendship Days, que foi um dia que elas foram cuidar de pessoas feridas da guerra, lá no ano de 1865. Só que a Ana, a mãe, ela faleceu. E a filha, a Ana, resolveu continuar com o trabalho dela. E aí ela pensou, muito triste porque a mãe tinha falecido, ela pensou que deveria homenagear a sua mãe, que foi uma mulher tão importante para tantas pessoas. E aí, ela batalhou tanto que conseguiu fundar o tão conhecido Dia das Mães, uma data que se tornou comemorativa e se tornou feriado nos Estados Unidos. Um feriado muito importante, onde eles asteu a bandeira para comemorar o Dia das Mães, para celebrar as mães que são pessoas tão importantes nas nossas vidas. Mas por quê? Por que celebrar o Dia das Mães? Será que é só para a gente presentear e dar um presente bonito? E muitas vezes muito caro, que às vezes nem é o que a mãe da gente quer, não é verdade? Será que é só para isso? O Dia das Mães é um dia especial, porque é um dia que é para a gente ficar com a nossa mãe. É um dia para a gente dar amor para a nossa mãe. É um dia para a gente dar atenção, carinho para ela. Certo? O presente vem na parte. A Anne conseguiu fundar o Dia das Mães lá nos Estados Unidos. Mas e aqui no Brasil? Quando será que chegou? Vocês já sabem? Vocês já ouviram falar? Foi lá mais ou menos pelo ano de 1932, no governo do Getúlio Vargas, que um dia vocês vão conhecer. E as mulheres, um grupo de mulheres aqui do Brasil, que também estava batalhando pelo direito delas, conseguiu também estabelecer o Dia das Mães no nosso país. E assim como nos Estados Unidos, ficou sendo o segundo domingo de maio. Mas essa data, ela deixou de ser uma data apenas uma data comemorativa. Ela também passou a ser uma data religiosa. A igreja também começou a colocar o Dia das Mães no seu calendário, a igreja católica. Por que também resolveu aderir essa data? Porque o mês de maio também é conhecido, na igreja católica, ele é conhecido por comemorar o mês de Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, a Mãe de Jesus. Então, como na igreja católica o mês de maio é para comemorar o mês de Maria, a igreja também aderiu a data do segundo domingo de maio para comemorar o Dia das Mães. Maria é a mãe maior, não é mesmo? Mãe de todos nós. Gente, e mãe é o quê? É sinônimo de quê? De amor. Love. Mãe's love. Vamos aprender uma musiquinha para a gente cantar para a nossa mãe no Dia das Mães? Que está chegando? Vamos lá? Let's sing. Listen and sing, ok? I love my mommy, I love my mommy, I love my mommy. Yes, I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you mommy for all you do. Happy Mother's Day, happy Mother's Day, happy Mother's Day. I love you. I love you. I love my mommy, I love my mommy, I love my mommy, I love my mommy. Happy Mother's Day, happy Mother's Day, happy Mother's Day. I love you, I love you. Gostaram? Não é linda a nossa música? Aprendam ela e cantem essa musiquinha para a mamãe que eu tenho certeza que ela vai amar, adorar, tá bom? E para o nosso Dia das Mães, nós temos, vamos também agora produzir um postcard, ok? Aí na casa de vocês, vocês vão produzir um postcard que tem lá no livrinho de vocês, na página 39, page 39, ok? Open your book, page 39. Vejam aí, abriram? Estão vendo aí o postcard? Esse aqui, tá bom? Vocês vão produzir esse postcard para a mamãe de vocês. E nele, vocês vão fazer o que vocês quiserem. Dezinhos, bem coloridos, bem bonitos. Dezinhos, um coração, uma rosa para a mãe, do jeito que você quiser. Vai ser seu para ela, tá bom? E nessas linhas aqui embaixo, vocês podem escrever também algumas frases, como por exemplo, I love you mom, thank you for our due, ok? Eu botei aqui essas frases para vocês terem como um exemplozinho para colocar aí no cartão de vocês, tá bom? Então, faça um cartão bem bonito, bem colorido. Do outro lado, na página 40, a gente tem a capa. Você pode dobrar o seu cartão e fazer uma capa como Happy Mother's Day, ok? Bem bonito, tá? Bye bye, see you next class.